Essa doença não tem cura assim a nenhuma. Não fala assim, não fala. O médico disse para o primo que está só no começo, que com os tratamentos e certos cuidados que ele vai ter, ele vai ficar morto. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL EU SEI Eu sei Antônio O que você tem, então? Você é tão esquisito. Eu... Eu não sei o que eu tenho, mas isso passa logo. Você deveria estar alegre, deveria estar feliz, não deveria? Eu sei, eu sei, mas eu... eu tenho cá um aperto no peito que eu... eu não sei o que é. Vem cá. Vem dormir comigo, vem. Antônia, Antônia. Tu ainda estás de resguardo. Ah, bobagem. Vem cá, que eu acabo essa tristeza. Já, já. Boa noite. Boa noite. Primo. Sabe, eu estive no cinematógrafo hoje para esparecer um pouco. Eu não tenho nada com isso. É, mas você não sabe quem foi que eu encontrei lá, sentados lado a lado? A Antônia e o Ataliba. Ora, eu continuo não tendo nada com isso. É. Parece que o Ataliba não perdeu tempo. Ele faça bem proveito. Do jeito que ela olhava toda derretida para ele, eu... Bom, quer dizer... Eu percebi quando eles acenderam a luz... Eles estavam sozinhos? Não. A maninha estava com eles. Bem, eu... Eu já vou indo. Nós não vamos sair hoje, primo. Eu também. Eu vou direto para casa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ele não ficou com os senhores? Se ficou, sou eu fingir muito bem. Ele não gosta, não é, Julieta? Nós sabemos. A Julieta é minha esposa agora. E eu não admito. Alguém falou alguma coisa, Ricardo? Bom. Bom. Com licença. Vou me deitar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E você? Quando é que vai falar com o primo Antônio? Quando me der na vinheta. Boa noite. Boa noite. Estamos todos de luto. Você esteve com ele? Steve, Rosália, Steve. Ele foi à missa. Só que ele ficou no fundo da igreja para que ninguém visse. E aí? Mandou-te recomendações. Mas ele não disse quando ele virava lá com o papai? Não. Primo. Primo. Espera um pouco. Eu quero falar com você. Primo. Primo, vem cá. Primo, me escuta. Primo. 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 Eu quero dormir, Rosália. E não antes de me contar o que aconteceu lá. O que está acontecendo é que ele acha que o papai não vai aceitar o convite dele. Ele anda desconfiado, é claro. E aqui para nós. Com muitas razões. Eles não vão permitir esse casamento, Rosália. Você sabe disso. Pior para eles. Pior para eles? Por quê? Porque eu me caso com ele com ou sem a benção deles. E a herança? Fica para você. Boa noite. Ela é maluca. Por onde será que eles andarão? As noites estão ficando cada vez mais frias. Mara de falar nisso, Rosita. As histórias que você me contava, Tufi. As noites dormidas ao relento. Oh, Rosita, mas hoje em dia tem muito mais cidade. Eles vão achar lugar bom para dormir. Mas e se não acharem? Aranja-se, Rosita, aranja. Dorme, Rosita. Dorme, dorme. Tufi, será que ele está dormindo bem? Lá tinha tanta estrela, tio? Lá na sua terra? Oh! Eu estou perguntando se lá na sua terra tinha tanta estrela. Ah, estrela. É, estrela muito bonita. E, Jorge, seu brasileiro é muito bonito, não é? É. Como meu pai disse, nunca vi um céu tão estrelado. É, Jorge, o papai tem razão. Muito razão. Jorge, nunca ninguém pintou um céu assim. Hã? Nada, tio, nada. Jorge, o que é isso, Jorge? É miado de onça, tio. Onça? É, é um gato grande que come gente. Come? É, tio, come. Por aqui deve ter muitos. Meu pai me disse que certa vez lá no sertão de Minas Gerais, ele encontrou com uma no meio do caminho. Onça? É, tio, onça. Babai achou? Achou não, tio. Encontrou com uma baita onça de uns 20 palmos. 20 não, de uns 50 palmos. É, Jorge, que tio tem um pouquinho de medo assim, não? Não precisa ficar com medo, não, tio. A fogueira está acesa. Esses bichos têm medo de fogo. Fogo? É. Fogo espanta a onça. Espanta. Ah, espanta, espanta. É. Então, mais faz, mais fogo. Buen no fogo, Jorge. Sim. Para espantar a onça. É. Meu pai falou que matou o animal, tirou a pele e vendeu para um fazendeiro lá de Minas mesmo. Meu pai conta tanta história. A gente nunca sabe o que é verdade e o que é mentira. Jorge, agora é um pouquinho mais longe. Longe não, tio. Mas perto. É, 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 Berto, Berto, Berto. É, Jorge. Agora, titio, tem um pouquinho mais medo assim. Assim, o senhor aprende o que é longe e o que é perto. Dorme em paz, tio. Tudo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, se tchau. Tchau. Amém. Ai, Tufi, essa noite eu não dormi direito. Não consegui pregar olho. Bobagem, mulher. Bobagem. Bobagem. Para você, tudo é bobagem. Eu sonhei com o Jorge. Mas se você não dormiu, que nem ela você sonhou? Tufi, eu não quero que o Jorge continue nesta vida. Quando eles voltarem, ele vai ficar aqui. Por favor, Rosita. Por favor. Bom. Nós vamos abrir a venda. Parece que alguém dormiu aqui esta noite. Pelo jeito, eu era um mascate. Pelas marcas dos burros. Não deve estar muito longe, não. Vamos atrás dele. Vamos. Vamos lá, vamos lá. 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 Onde compra? Escolhe, muito bonito. Chega agora Yusuf Jorge para trás da mercadoria para vocês, muito bonita. Pode escolher a vontade, depois a gente conversa. Adeus, Pauline. Adeus não, Bia. Ainda vamos nos ver. Se Deus quiser. Ainda acho que você... Eu vou porque eu quero. Boa viagem. Ainda vamos estar juntas muitas vezes. Vai com Dio, Bia. Boa viagem. Podemos ir, prima? Vamos lá. Vamos lá, Bia. Mas chega-lhe, Adeus. O que é isso? Eu vou estar melhor lá na fazenda. Cala a boca, você. Desculpe. Com licença. Ela também era um pouco dona de tudo isso. Antônio. Ela é o filho dela. Tenho o nome do teu pai. Ela podia ter ficado aqui se quisesse. Tchau. 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 E eu fiz o que pude, Sr. Décio. Publicaram aqui o necrológio dele. Ainda bem que ele não morreu esquecido. É. Eu tinha prometido ajudá-lo a achar o pai dele. Do doutor José? É, Matilde. De que nós estamos falando? Do doutor José. Matilde, você sabe de mais alguma coisa? Eu quero dizer do tempo em que você trabalhava lá na mansão do Sr. de Saldes. Hum, pouca coisa. O que eu sei é que o pai dele é... Era um português que se chamava Antônio Pereira. É. E que tinha um tio aqui chamado Manuel. O pai dele veio de Portugal à procura desse tio. E foi acabar na fazenda do Sr. Décio, que era pai da Bia e da Dona Isabel. Isso eu não sabia. Que a madame era irmã de Bia. Pois é, Matilde. São irmãs. Minha nossa. Matilde, não se faça de tão boba assim, mãe. Bem que eu desconfiava de alguma coisa. São irmãs. Dona Isabel e Bia. E José, filho da Bia, amava Rosália. Que eu também amava. Nossa, Miguel. Bem, mas isso é coisa do passado, não interessa mais. O que interessa agora é saber quem é e onde vive esse Antônio Pereira. É. Eu conheço o Antônio Pereira. Conhece, Matilde? É. Bom, mas eu não sei se é esse. Posso que o mundo anda cheio de Antônio, Joaquins, Manuel. Escuta, e de onde você conhece esse Antônio Pereira? Bom, eu não sei se esse será o sobrinho do tal Manuel ou se Antônio Pereira é o pai do doutor José. Mas esse Antônio Pereira que eu conheço, ele tem uma transportadora lá na rua onde eu morava. Antônio Pereira. É. Dono de uma transportadora. Transportadora Luso Brasileira. Obrigado. Maria, você não precisava se incomodar. Mãe diz que você anda abusando. Depois você não está em tempo ainda de encostar essa barriga no fogão, né? Ela tem razão, hein, Antônia? Eu podia muito bem cozinhar. Mas eu não estou fazendo nada. Não me custa. Então, senta-te cá e venha almoçar com a gente que tu não és nenhuma criadinha. Isso mesmo. Tá bom assim? Obrigado. Não, você vira a voz. Quer? Por favor. Obrigada. Só isso? Não, mais um pouquinho. Tá bom. Pronto. Transportadora Luso Brasileira, suas ordens. O dono dessa empresa chama-se Antônio Pereira? Chama. Por quê? Ele está? Está almoçando. Se for algum carrete, o senhor pode falar comigo. Não, não. Eu queria conversar com ele pessoalmente. É assunto particular. Sim, senhor. Algum problema? Não, não. Eu iria aí pessoalmente mais tarde. É, obrigado. De nada. Hoje à tarde, vou ver de salvo. Arregla-te bem, Antônio. Se ele vive na vida paulista, não estará bem que te presentes como um ou qualquer. Bom, 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 não te preocupes. Não, mãe. Se eles eram tão amigos. E ele não imagina que eu andei comprando seu café. Antônio, pode que não seja a mesma pessoa. Então, que cara vais a poner? Então, me desculpo e pronto. Não sei quem era, não disse. Disse apenas que era assunto particular. Assunto particular, mas... Eu não tenho assunto particular a tratar com ninguém. Mas foi o que a pessoa disse no telefone. Está bem, está bem. Então, deixa vir. Senhor Nófrio, por favor, atenda lá que deve ser algum freguês. Claro. O diabos. Quem será que tem assunto particular a tratar comigo? Não, mas... Miguel, eu não entendo essa sua preocupação agora, depois que ele morreu. Ele queria conhecer o pai. Mas ele está morto. Mas mesmo assim, é pura perda de tempo, Miguel. A dona Biá jamais conseguiu esquecer esse tal de Antônio Pereira, sabe? Parece que eles se amaram muito. A vida, você sabe como é. E você acha que agora... Eu não acho nada. Eu não sei nem como é que é esse tipo, nem como ele vai reagir. Pode ser até que seja um outro Antônio Pereira que nunca tenha tido uma Biá na vida dele. Você serviu o almoço? O seu Ricardo já comeu lá na cozinha. Ele disse que tinha aula no começo da tarde, que o tal professor de latim. Ah, professor tranquilo, tranquile. É, parece que o Ricardo está mesmo disposto a se formar esse ano, hein? Verdade. Pode servir o almoço, Marta? Sim, senhor. Antônio Pereira. E se for ele mesmo? Por que você anda sempre tão assustada assim? Por nada, senhora. Por nada, é? Por nada, senhora. Faz muito tempo que você está aqui nesse quarto, Nina. É que eu, primeiro eu limpei o chão e depois arrumei os armários, aí eu vi... Está bem, está bem, Nina. Agora deixa essa cama de lado e vai arrumar o quarto que era da Biá. Sim, senhora. Você vai desarmar as camas? Sim, senhora. E depois vai pedir ao Josué que leve tudo lá pra baixo pra garagem. Sim, senhora. Isso é como um fruto proibido pra mim. Mas para de falar nisto, Isabel. E se ele vier falar com você? Se ele tivesse que vir, já tinha vindo, Isabel. Mas será que você não percebeu que ele não tem coragem pra me enfrentar? Mas a Rosália me disse que ele viria falar com você. É, a Rosália já deve estar se esquecendo dele. Ela já deve ter percebido que o que ele queria era o denaro dela. Não, eu não sei não, Antônio. Ela está muito esquisita, muito arredia. Alguma coisa ela deve estar amando. Ela já está esquecendo. Ah, o que você não pode é deixar ela sair daqui de casa da sola, hein? Que é pra os dois não se encontrar. Não, ela não tem saído. Tá. Então. Mas Antônio, tem acontecido tanta coisa aqui em casa. A morte do José, o enterro, a missa. Ele pode estar esperando pra vir aqui. Mas se ele vier, eu falo com ele, Isabel. Não te preocuparem. Entra. Com licença. Parla, Rodolfo. Desculpe, senhor, mas está aí o senhor que deseja lhe falar. Sobre? Ele não disse. Rodolfo, por acaso não seria aquele rapaz que esteve aqui? Não, não, senhora. Não, senhora. Não é o senhor Traça. Quero dizer, o senhor Renato. Me parece que é um espanhol. Espanhol? É. Diz que se chama Antônio Hernandes. Ele quer saber se o senhor é o Antônio de Salve que viajou com ele no navio. É uma história assim. Hernandes? Antônio Hernandes? Mara. Você está querendo me dizer que o meu amigo Antônio Hernandes é aqui? Sim, ele está no portão. Josué não deixou que ele entrasse a ti. Manda-lhe entrar, Rodolfo. Sim, sim. Manda-lhe entrar subito. Anda, anda, Rodolfo. Isabel. É o Hernandes. La narquista. Bela nova. Mas você não te lembra dele? Faz muito tempo, né, Antônio? Eu não vivia lá na Senzala. Não diria por si. Você é teu amigo, não é? Então vá recebê-lo. Depois nós falamos sobre nossa filha. Fernandes. Como ele me encontrou? Você é Antônio de Sérvio? E você, Antônio Hernandes. Que ligaste comigo e não me viu? Sim, só eu. E quem aprendeu a falar português com Pereira? Come tu, Hernandes. Antônio. 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 Hernandes de Sérvio, amigo de Sérvio. Vá, velho. Senta aí, senta aí e vamos conversar em paz. Madre, tu, vim de uma casa tão bonita aqui. Vá, lácha com isto. Senta, senta. Senta e vamos falar da tua vida. Quer que eu sirva alguma coisa, senhor? Não, não, graças. Com sua licença, senhor. Vai, vai, Rodolfo. Vai, vai. Fernandes. Aqui estou, de Sérvio. Depois de tantas voltas por a vida. Mas não se veia tanto tempo. Desde 1891. Desde aquela noite que saí da fazenda que vivíamos. Recuerda? Sim. Sim. Me lembro. Bem. Depois, me vim para São Paulo. Fui à hospedaria de los emigrantes. E ali, consegui um lugar e um navio. E voltou para España? Não, não. Fui para Buenos Aires. Fui para Argentina. Tentar a suerte. O ia a hablar tanto e pensei... O que? Bem. Ali, vendi quase todas as joias de minha família que havia trazido comigo. Recuerda? Sim, sim. É a sua joia. Sim. Perdi. Perdi. Perdi todo. Todos os malos negócios. E aí, depois, me puse a trabalhar em um porto, descargando e cargando os vapores. Até que um dia, me meti em um deles e vim para cá outra vez. Você está forte. Bem disposto. Sim. De saúde. Não posso me queixar. Mas, dime uma coisa. Como foi que você me encontrou? Que eu comprei alguns sacos de café. E quando fui saber de quem... Então foi você? Sim. Mas eu não sabia que você também estava trabalhando em este ramo. Bem. Estou iniciando-me agora. E antes? O que você fazia? Antes... Era mesmo ele ou o Rodolfo? Parece, senhora. Eles se abraçaram como se fossem irmãos. E onde eles estão aqui? Conversando lá na sala. Ah, sei. Quem é ele, senhora? Um anarquista. Amigo do Antoine. Eles vieram juntos da Europa no mesmo navio. Ele chegou a trabalhar na fazenda do meu pai. Ele e o português. Pai do José Coutinho. Esse Antônio, esse espanhol, chegou a ameaçar o Honório Compunhal. Hã? Meu pai botou ele para fora da fazenda. Mas, como é que é possível que ele e o seu Antônio sejam tão amigos assim? Ah, naquele tempo o Antônio estava do lado de lá. Vivia com eles lá na senzala? Ah, sim. Diga-me. Como lhe agaste aqui? Te descei trabalhando no campo e vivendo naquela maldita senzala. Fernandes, aconteceu tanta coisa depois que você foi embora. E eu tive tanta briga com o Sr. Décio. Tanta discussão. E a última, e a mais grave, foi por causa da filha dele. E por quê? Oh, você sabe como as coisas acontecem na vida. E eu sei as coisas que se passaram na minha vida. Eu me casei com a filha dele. Compreendo agora. E salvei tudo o que eles tinham. É, porque o Sr. Décio, na crise daquele ano, perdeu quase tudo. Quase tudo. E eu tive que trabalhar muito, Fernandes, muito. E eu, de qualquer maneira, tive suerte. Odiabas tanto aquele homem que... Vem, Isabel. Esta é Isabel, minha mulher. Lembra dela? Sim, claro. Como está, senhora? Bem, Sr. Hernandes. É uma surpresa muito grande ter o Sr. aqui. Surpresa para mim, senhora. Encontrar de Sávio, casado com o Sr. e muito bem de vida. Sente-se. Fique à vontade. Obrigada. Senta, 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 Isabel. Senta, Hernandes. Mas, me diz uma coisa. Você tem notícia do Pereira? Não. Do Pereira, nenhuma. Pensei que... pensei que soubesse algo. Nós também não sabemos. Eu nunca mais vi, Pereira. a última vez que vi, estava junto de ti, quando saí da fazenda. É, mas... algum tempo depois, ele foi embora e nunca mais deu sinal de vida. Nós mudamos de lá, viemos para cá, para São Paulo, e... mudamos de vida também. Eu imagino, senhora. Bom, mas... mas você deve ter casado, deve ter filho. Não, não. É que eu quero dizer. casei faz pouco tempo e estamos esperando o primeiro. Pero eu tenho um afiliado que se chama Francisco e é um velho menino. E eu tenho um casal. Nós temos um casal. Somos já grandes. Sua esposa era viúva, então? Sim, sim, senhora. E se chama Mercedes. E então, António foi até lá a ver se esse tal de Sálvio é a mesma pessoa que vinha com ele no barco. Eu continuo vivendo com o coração na mão. Não, Jusita. Não, não te preocupe. Não vai haver nada com o teu filho. Não. Por que pensar sempre o pior? Eu não sei. Eu não quero pensar, mas... Tu já devias estar acostumbrada com isso. Não era assim que vivia teu marido antiguamente? Era. Era, dona Mercedes. Mas a gente não se acostuma nunca. Ainda mais quando se trata de um filho. Pois tu vai saber. Dentro de alguns dias eles estão de volta sanos e salvos. É só o que eu peço a Deus. que eu peço a Deus. Queres um café? Ah, por favor, dona Mercedes, eu não quero atrapalhar. Rosita, por dior, que é isso? Não atrapalha, não. Bueno. Eu também me quedo preocupada quando o Antônio sai a trabalhar. Anda por lacaia da madrugada. Mais um pouco, tio, e acaba a nossa mercadoria. Hã? Estou falando que mais um pouco a gente pode voltar para casa. Ah, sim. Está compreendendo, compreende, senhor. É, vamos apertar o passo que eu não quero dormir no mato essa noite, não. Está muito frio. É, mato frio, muito frio. E tem onça. Bom. Então vamos apertar o passo, tio. Bom dia, meus irmãos. Ô. Ei, mô. Bom dia. Vamos a gente conversar um pouquinho, mô. Bom dia. Mas não vou. Como é que vai você? Não, você conhece ele? Não estou gostando muito disso, não, tio. Quem é esse? Não conheço. O que você tem de bom aí para a gente? Bom dia. Bom dia. Como é que vão? Obrigado. E aí, teu animal? Quieto aí, os dois. Vamos para cima, os dois. Vamos. Para cima, para cima. Para cima. O braço para cima. Está bom, tio. Está pronto, está pronto. Levanta o bom. O braço para cima, os dois. O braço para cima, os dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.